Tudo o que acontece nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, canal Japa Tricolor e Yokohama, direto do Japão. Salve, salve, rapaziada. Japa Tricolor, diretamente do Japão, aonde o São Paulo é campeão. Bom, vou trazer esse vídeo aqui de atualizações do São Paulo para vocês. Vou falar hoje sobre Benítez. Saiu aí mais um caso aí do Benítez, uma bomba aí do Benítez. Também vou falar do Hernan Crespo. Vou falar sobre outros jogadores também. Enfim, e hoje finalmente vai sair o sorteio da caneca do Japa Tricolor. Então não perca esse vídeo. Fique até o final do vídeo. Curta, comenta, compartilha aí o canal do Japa Tricolor. Se inscreva, ative os sininhos das notificações para você se manter sempre atualizado, beleza? Bom, logo de cara eu queria pedir para vocês, quem é inscrito no canal do Japa Tricolor, para você desativar e ativar de novo os sininhos das notificações. Recebi várias mensagens aí das pessoas falando aí que não está recebendo notificação do vídeo do Japa Tricolor, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouco do São Paulo. Vamos falar de algumas notícias, algumas coisas que andam acontecendo. Bom, eu fiz uma live aí. Se eu não me engano, acho que foi ontem, eu fiz uma live ao meio-dia aí. E queria perguntar para vocês logo de cara, já no começo do vídeo, o que vocês acham de eu estar fazendo uma live aí entre 11 horas e meio-dia, uma, duas vezes por semana, para a gente poder estar interagindo aí na hora do almoço. Também está falando do nosso Tricolor. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que você acha. Seria uma boa? Seria uma ruim? Enfim, queria saber a opinião de vocês, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos falar de São Paulo. Eu queria falar do jogador Marlos. O jogador Marlos aí, que é naturalizado, ucraniano. Jogou muito tempo no Shakhtar Domestia, pretende pendurar as chuteiras. O jogador falou que pretende pendurar as chuteiras, mas o São Paulo não desiste aí da contratação do jogador. O São Paulo estará atento. Caso Marlos mude de ideia, o São Paulo irá procurar o jogador. Lembrando que o São Paulo também só contrataria o jogador se ele se adequar à questão financeira do São Paulo, beleza? Bom, outro assunto que eu queria falar para vocês também, que eu falei na live, sobre o jogador aí, Micael, do esporte. Saiu aí vários burburinhos aí na internet falando do jogador do esporte, porque ele deu uma declaração falando que ele é torcedor do São Paulo, mas que está muito feliz no esporte e que também o São Paulo é o seu segundo clube, porque ele começou cedo lá no esporte. Enfim, então, recebi aí algumas perguntas sobre o jogador. Ele não vem para o São Paulo, ele só disse que torce para o nosso tricolor, beleza? E também queria falar do Marcelo, Marcelo lateral esquerdo, ex-jogador do Real Madrid, do Fluminense. Muita gente perguntou, falou dele e tal, o que estão dizendo sobre o Marcelo. A informação que eu recebi é que o Marcelo ficará livre em junho do ano que vem, portanto, poderá assinar um pré-contrato em janeiro do ano que vem. Então, vários clubes podem estar se interessando pelo jogador. Mas lembrando, galera, que toda vez que o São Paulo se interessar por algum jogador, nós vamos ter a concorrência aí, por exemplo, de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras pela questão financeira, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos para a notícia principal do dia. Não vou me estender muito nesse vídeo aqui hoje. Vai ser um vídeo mais curto aí. Um vídeo sobre as notícias principais do dia. Bom, caso Benítez. Benítez saiu agora aí, segundo Jorge Nicola, que o Benítez só ficará no São Paulo o ano que vem, caso o Crespo saia. Por quê? Porque o jogador não se sente mais confortável com o treinador. Segundo o Jorge Nicola, que conversou com o seu empresário, Adrian Castelhan, falou para ele que, com ele, o Benítez não fica. Com o Crespo no comando, o Benítez não ficará no São Paulo. E digo mais, que o Benítez tem proposta de três clubes brasileiros que têm a ideia de contratar o jogador por empréstimo e diz que são três boas propostas. Ou seja, se o Crespo permanecer no São Paulo, o Benítez não fica. Mas fica a minha dúvida aí. E eu vou estar apurando mais a informação. Por quê? Esses dias atrás, o Belmonte foi aí, se eu não me engano, a Rádio Energia 97, falou que o São Paulo está conversando com o Independiente para estar prorrogando o seu empréstimo, que o São Paulo não tem dinheiro, para estar contratando o jogador em definitivo. Beleza? Se o São Paulo não tem condição de contratar o jogador em definitivo, vai ficar por empréstimo? E o empresário agora fala que o Benítez não fica com o Crespo? Então quer dizer o quê? Que o Crespo vai sair? Que o Crespo está de saída? Então está meio bagunçado isso aí. O São Paulo tenta negociar com o jogador, mas o jogador falou que só fica se o treinador sair. Então está meio complicado. Olha só, tem mais um dado do Benítez aqui. Segundo o empresário, falou que o jogador está 4 quilos abaixo do tempo que ele jogava no Vasco. Ou seja, que ele não tem nenhum problema físico. Que ele não está jogando pela condição do Crespo mesmo. Que o Crespo não está utilizando o jogador. De todo esse tempo que ele está no São Paulo, desde o começo do ano, o Benítez jogou apenas 3 partidas por 90 minutos. E aí, o Nicola disse que perguntou para o empresário, mas por que você acha que ele não está usando tanto o Benítez? E ele respondeu, falou o seguinte, é que o Crespo fica usando o Benítez como um número 5. Quer que ele recua mais, sendo que ele é um camisa 10. E como o Benítez não faz esse tipo de jogada, esse tipo de comportamento, não tem esse tipo de comportamento, o Crespo não está usando tanto ele. Ou seja, mais uma vez, o Crespo está inventando. Está mudando o Benítez de posição. Está mudando o Igor Gomes de posição. Está fazendo várias lambanças. Lembrando que o São Paulo parece que não é um time bem treinado. Olha só onde eu vou chegar. O empresário e o Benítez dizem que entendem a posição do Crespo de não estar usando, mas que por esse motivo também acha que não tem problema nenhum em sair do São Paulo o ano que vem, já que o Crespo não pretende usá-lo. Eles não vão ficar em um clube onde eles não vão ser utilizados. E aí, olha só o que tem mais contra o treinador. O Orejuela, né? Os empresários do Orejuela já veem a público falar que com o Crespo não dá para continuar trabalhando porque ele está queimando o jogador. E vale lembrar que tempos atrás também o Eder pediu a rescisão de contrato porque não está sendo utilizado. Ou seja, o Crespo realmente perdeu a mão do grupo do São Paulo, perdeu o vestiário. Eu acho muito preocupante isso. Talvez seja a hora de uma troca. Deixa nos comentários aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. O Crespo perdeu a mão do grupo. Só o Muricy Ramalho está bancando ele, mas eu tenho certeza que o Crespo perdeu a mão do grupo. Beleza? Bom, vou trazer outras informações no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vou falar agora da caneca do Japa Tricolor. Essa caneca, eu fiz o sorteio manual de acordo com o pessoal que vai curtindo, comentando, compartilhando. Então, sorteado dessa vez da caneca do Japa Tricolor foi o Francisco Neto Prado. Francisco Neto Prado, entre em contato comigo aí no meu Instagram, Instagram do Japa Tricolor, para a gente poder estar conversando e para mim poder estar enviando a caneca para você. Beleza? Então, não esqueça. Estou lançando também com tiro de meta uma caneca dupla, Japa Tricolor e tiro de meta. A caneca também... Então, galera, aí eu tive que cortar um pedaço do vídeo aí. Mas, enfim, queria falar para vocês que eu vou estar com um lançamento novo aí. Caneca do Japa Tricolor e também caneca do tiro de meta juntos. Caneca do Japa Tricolor e Fábio Tricolor, tudo junto. Várias novidades para vocês no canal aí. E também, chegando a 8 mil inscritos, vou estar lançando uma caneca dessa, uma caneca dupla, mais um brinde especial para vocês que eu vou estar trazendo aqui, vou estar mostrando para vocês. Beleza? Bom, curta, comenta, compartilhe o canal do Japa Tricolor. Mas também não posso esquecer do momento Salve Japa aqui. Vamos mandar um salve rapidinho para a galera. Fazia tempo que eu não fazia o Salve Japa. Então, o Salve Japa vai para o meu amigo Isaías de Menezes, Isaías de Menezes, lá do Itaim Paulista. Tamo junto, irmão. Um abraço para você e para a galera do Itaim. Meu amigo aí, Canário Sorriso Show, está direto nas lives conosco, nos nossos vídeos. Antônio Adão de Piracicaba, um abraço, Antônio. Tamo junto aí. Obrigado por estar conosco. Ivan Diniz dos Santos, Ivan Diniz de Santos, do litoral de São Paulo aí. Então, um abraço, Ivan, para você que está em Santos. E também é um abraço para o Celso Locavaro, de Matão, São Paulo. Um abraço para você, de Matão. E também um abraço para o meu amigo do Instagram, Douglas Alves Barata, de Jardim São Bernardo, São Paulo. Para você também que quiser um momento Salve Japa, deixa aqui nos comentários aqui o seu nome, a cidade de onde você é. Não importa se é do Japão, se é dos Estados Unidos, se é do Brasil mesmo, de qualquer lugar, deixa só seu nome e sua cidade que eu mando um salve para você. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual momento você estará vendo o vídeo, mas eu gostaria muito de agradecer por tudo que vocês têm feito para o nosso canal estar crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Tamo junto. Fique ligado aí. Essa semana terá mais lives aí. Deixe nos comentários aqui se vocês aprovam a nossa live entre 11 e meio dia para a gente estar interagindo. E o final de semana também tem a nossa live de praxe às 20h30 novos convidados na live do canal do Japa Tricolor. Beleza? Fui!